Fala galera, aqui é a Samontal, estamos aqui para mais um Na Galera, só que agora na Botafogo TV, e com a galera, é comigo, vambora. Chega aí, chega aí. Tu é fogão? Vasco. É Vasco? Ah, dá pra ir. Placar pra hoje pro Botafogo. Três a um, Botafogo. É, vou te cair. Você é esse o jogador do Botafogo, cara. Oi? Nem que você é o jogador do Botafogo. Ah, tá errado. Tá errado, tá errado. Ih, ó, tá no meu Instagram aqui, hein. Mostra aí pra galera me seguir. Mantalves. E aí, placar pra hoje. Pô, eu tô rezando pros 4 a 0. Peraí aqui, tem um. Hoje é um imbecil ali. Ih, né, tadinho. O cara tá mó feliz, foi mal. Caramba, velho. Olha lá, velho. Fogo! Conta aí a cerveja. Tá 8, tá bravo. E a rara que tá 10. Faz 3 por 10 aí. 3 por 10, batu? Posso. Gostei, ganhei. Vou pagar não, mas gostei que ele faria, tá ligado? Bate aí, bate aí. Pô, é nóis, vambora. Cara, eu vou num favorzinho, foda-se. Cara, cara. Placar pra hoje. Placar pra hoje. Placar pra hoje. Qual o seu placar pra hoje? Segura a tua bolinha aí. Qual é o seu placar pra hoje? Segura a tua bolinha aí. Qual é o seu placar pra hoje? Brown, é pela última dele. Então vou responder enquanto você não falar o seu placar pra hoje. 3 a 1, bota fogo. Goste quem, goste quem, goste quem? Porra. Um de Sauer, um de Sampaio e o outro de Segóvia, o Pequeniminho. Porra. Qual sua superstição? Sua maior superstição? Porra, só. Todo dia que eu venho, eu tomo uma caiferinha ali no Varda Russa ali. Paro aqui o mesmo tênis. Caralho, o mesmo tênis? Mesmo tênis. Mostra aqui. Mesmo tênis. Mesmo tênis. Cara, eu uso esse mesmo. Essa é a minha superstição. Eita, gaga, gente. Essa aqui é a minha superstição. Eu uso o mesmo tênis desde 2018. Agora, se tá funcionando, se não tá, é essa porra mesmo. Aí, sua maior superstição? A minha maior superstição, mano. Eu não tenho, na verdade. Ah, cara, isso é mesmo, tio. E aí, placar pra hoje? 3 a 0, bota fogo. Goste quem, goste quem? Dois de tiquinho. Dois de tiquinho. Tá certo. A maior loucura que você já fez pelo bota fogo? Ah, fui pra São Paulo uma vez, morumbi. Foi a maior loucura. E pra São Paulo. Placar pra hoje? Chega aí, chega aí, chega aí. 3 a 0, 3 a 0. Placar. É, quem vai fazer o gol? Dois de tiquinho, do Sauer. Vai ter o nascimento no segundo tempo. Caraca, maneiro. Bate aí. Sou a maior superstição pelo bota fogo? O que você faz sempre? Você sabe que vai dar certo. Teve um ano que eu assisti todos os jogos em pé, até em casa. O fome vai ler, Marinho? Caramba, minha lombada. Todos os jogos eu ficava em pé. Não, não desculpa não. Passa aqui, mano. Passa aqui, por favor. Passa aqui, passa aqui. Vai, 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 vai. Eeeeh! O cara é bravo. Então, fogão? Gol de quem? Gol de quem? Não. Eu tô torcendo. O que tiver, tá bom. Não é botafoguense. Não é botafoguense. Eu acho assim, eu tenho um radar aqui. Pra cá, pra hoje? 2 a 0. 2 a 0? Gol de quem? Bem-vindo. Chiquinho Soares e Adrielson. Baleia, mano. Aí, você tá dançando o tubarão? Eu te amo. Vem comigo, vem pra gente. Então, ninguém quer dançar o chiquitóque. Pela Botafogo TV, velho. Essa era o Botafogo. Brinc. Brinc. Sua maior loucura pelo Botafogo? Jogar o sofá pro alto. No acesso da primeira vez que ele caiu. Aí, no outro dia, eu ganhei uma camisa do Túlio. Tá porredo? É, o Túlio no meio de campo. Ah, claro. É uma maravilha. Não, mas você foi o Túlio do meu pai. Ah, o Túlio do seu pai? Tá. E aí? Tudo é maravilha, meu pai. É, cara. Muito prazer. Nada? Sério, não. Tô legal, maneiro. Maneiro, né? Você é foda do meu pai? Tô, claro. Ah, esqueça tudo, né? Manda um abração pra ele. Vou deixar. Alô, Túlio. Isso aí, eu vou falar com ele. Valeu. Vai. Vai, vai, vai. Pai. Pai, eu vou ter nome. Sandra. Pai, Sandra aqui, ó. Manda um beijo pro meu pai. Alô, Túlio. Saudações. Meu pai é bravo, meu amor. Sacarão, te amo, eu cão. Te amo, LK. Tô, 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 tô. Eu tô apaixonada. Paixonadão, porque é que é só do barão. O mundo tá apaixonada. É, nós é pro ar, não conta. É, desce, é, desce. Aaaaaaah. Não sai pra gente ver, não sai. A gente vai. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá. O Botafogo ganha de quanto hoje? Dois. Dois a zero? Nada mais... Manda um recado aí pro time do Botafogo. Força. Força. Qual jogador do Botafogo que tu acha mais bonito? Onde? Caralho. O Tchiquinho. Tchiquinho. A esposa dele. Porra, não. Tchiquinho, Tchiquinho, Tchiquinho. Botafogo. 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 Ela quer as mulheres dos jogadores. Exatamente. De qual jogador tu quer mulher? De todas, principalmente... Botafogo. Eita. Botafogo. Botafogo é esse? Claro. Fago reta? Botafogo é esse quanto hoje? Três a zero. Três a zero. Três a zero. Se colocaram... Se não colocarem o reserva, né? Ah, não. Eu acho. Dois Chiquinho. Dois Chiquinho. Não, dois Chiquinho. Dois Chiquinho? O Botafogo é o time do amor? O Botafogo é o time do amor? Manda um recado aí pro Lucas Perri amoroso. Maneiro, maneiro, maneiro. Manda aí. Os seus olhos brilham tanto quanto a estrela do solitário do Botafogo. Ah, cara... O que você falou? Pera aí, mano. Eu quero algum... Eu quero... Ai, o que é isso, Amanda? Qual jogador do Botafogo que tu acha assim bonito, gatão? Menino, eu sou casada. Gente, mas... E daí? Quem? Eu sou apaixonada pelo Chiquinho. Chiquinho? Pegaria o Chiquinho? Bastante. Bastante. Chega aí, tudo bom? Botafoguense? Gremista boladão aqui, tá ligado? Manda um maneiro aí pro Lucas Perri. Vê assim, porra, caralho. Tona. Não, tu... Não, tu... Tu covaria o Chiquinho. Coelho eu posso... Caraca. Manda... Não! Não! Não, 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 não! Caralho! Qual é o nome do teu namorado? Samuel. Samuel. Perdiria a paz pro Lucas... Nada a ver, nada a ver. Valeu. Bate aí, bate aí, bate aí. Esse foi mais um... Na galera! Boa! 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 Boa!